Bom dia de domingo hoje aqui ó, com recebidos, olha que linda essa cesta de farofas que a Raizoca trouxe pra mim, a Cláudia né, tem essa marca e ela faz farofas artesanais com a família, linda a marca e ainda me trouxe esse buquê que eu amei. Aí tem vários sabores diferentes, tem essa aqui com limão pepper, todas tem proteína de sódio, essa daqui tradicional, tradicional, de pimenta e aqui em casa todo mundo amou, porque todo mundo farofeiro, todo mundo ama farofa e eu amei. Eu falei que ia fazer e mostrar pra vocês e aí comecei a cobrir sem mostrar. Agora eu vou começar a cobrir né, de abacaxi com coco, as frutas já estão ali ó, pra finalizar, vou mostrar ele pronto depois. Ó o bolo pronto, ó, ai não consigo girar, aí, ficou lindo. Quê? Ó a família né, família né gente, família. Quando eu falo que o pessoal aqui é farofeiro, olha isso gente, em uma refeição a gente acabou com um potinho de farofa. Mãe, a cara, isso quase acabou, ainda não acabou né pai? Eu vim ver ele e ele simplesmente não acorda, não abre o olho, eu chacoalho, mãe tá mole aqui ó, não acorda, nem vai me ver. Eu vou começar a falar, ok? O que é isso?